Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bora lá para mais um vídeo aqui no canal e hoje, como vocês podem ver, estou falando aqui de dona Abelha Rainha, tá bom? É o meu primeiro pedido dessa revista aqui, que é a Campanha 2, que é a revista de abril, maio e junho, então é o meu pedido de abril, tá? Vamos ver se veio tudo direitinho, vende bastante, as pessoas aqui estão amando a marca, eu também, conforme as minhas resenhas que eu venho sempre trazer para vocês, e para quem é novo aqui, eu sou cadastrada na Abelha Rainha pela Vitória Distribuidora, eu tenho 40% aí de lucro na marca, e se você quer saber mais sobre a Vitória Distribuidora, tem link dela lá no meu Instagram, eu também sempre deixo o link aqui na descrição do vídeo, o Instagram deles, o link de cadastro, tá bom? E tem um vídeo falando somente sobre a empresa, tá? Então, bora lá, gente, atende todo o Brasil, tá bom? Aqui eu recebo assim sacolas, mas dependendo da tua região vem em caixa, e é isso, não tem kit início, então, bora lá. Gente, desse creme em gel aqui pós-bronze, eu vendi cinco deles, eu uso e eu nunca descasco quando eu vou pra praia e passo ele depois. Então, assim, serve pra praia, pra piscina, se você tá bronzeada e você não quer descascar, meu bem, aposte nele, tá? Falei lá no Instagram, acho que eu também falei aqui pra vocês, fiz vídeo, fiz reels, tá bom? É simplesmente maravilhoso, ele é bem meio azulado, meio lilás, o creminho, e é fantástico, não fica gosmento, não fica grudento, ele é perfeito, perfeito, e você não descasca, tá? Então, eu vendi cinco dele, infelizmente, é a última vez que ele vai tá na revista, então, quem quiser aproveitar, eu vendi cinco, aqui, ó, mais um, e o outro deve tá por aí, tá? Aqui tudo é encomenda de cliente, viu? E tem um brand lá pra mim, e vai vir depois dois brands, que são lançamentos, e ainda não tinha. Ah, vendi um desse aqui também, muito bom, eu tenho, pra picada de insetos, se você é alérgica como eu, querida, quando ele longo picou, alguma coisa assim, maravilhoso, também serve pra queimadura. Esse sabonete facial, primeira vez que eu vendo, dessa linha Cúrcuma Dourada. Eu vendi dois kits desse, da linha Dermotés, quando é kitzinho, ele vem assim, no mesmo saquinho, como vocês podem ver, a abelha rainha vem em sacos, né, em a embalagem, não é caixinha. Tá? Eu vendi dois, esse aqui tá muito bom preço, gente, tá saindo, acho que por R$ 22,00 pro cliente. E é do médio, é do 130 gramas, tá? Aqui tem o menor de 55, e tem o maior de 230. Eu vendi dois kits desse, ó, o outro tá aqui. Vendi também uma caixinha dessa de sabonete, é, tudo espalhante, tá bom? A famosa goma, todo meu pedido, acho que tem essa goma, né, de cliente também. Pó banana, é nessa embalagem nova, agora. Que a linha Shine Colors tá em nova embalagem, tem alguns lançamentos também, que eu vou receber depois. Pó banana. Temos aqui dois, desse creme para as mãos, os dois é da mesma cliente. Eu comprei sacola, sacola da marca mesmo, escrito abelha rainha. Quem quiser o código da sacola, deixa eu já passar, porque senão depois eu esqueço. É os 6199, tá? 6199. São 25 sacolas, e o custo dela é 5,99, tá? Vendi aqui também três desse baba de caracol. Fiz resenha, mostrei no Instagram, fiz vídeo para as clientes. E é 23. E tá, preço cheio, hein? Isso se chama credibilidade, quando você fala que um produto é bom, e as pessoas acreditam em você, certo? Eu sempre sou bem sincera, quando eu gosto, eu gosto. Então, como eu já criei esse hábito para os meus clientes também, eles confiam, né? Quando eu falo que eu não gostei de algo, e quando eu falo que eu gostei, tá? Então, vendi três baba de caracol, gotas da juventude. Vendi também três, é um desses, é o massageador da linha Bom Médico. Temos aqui um batom também, ó, da Shine Colors, embalagem nova. É uma sala de cliente. Esse daqui é uma máscara de canela e camomila, máscara de cabelo. A cliente comprou uma que eu tinha aqui de planta entrega, amou e pediu outra. Eu vendi aqui também alguns desses. Gente, esse produtinho aqui, eu fiz um vídeo para vocês, bem rapidinho aí, falando dele. Ele é simplesmente incrível, esse creme parário dos olhos, tá bom? Eu nunca tinha usado, e eu tô amando. Eu uso de manhã e de noite, ele é simplesmente perfeito. Para quem tem bolsas como eu, gente, ele ameniza na hora, assim, é impressionante. Eu vendi alguns, não foram só esses, não, tem mais. Aqui tem três. Veio aqui mais revista, eu nem pedi, mas mandaram. Então, da Abelha Rainha. O bom é porque a revista serve para três meses, né? Então, é abril, maio e junho. Então, sempre bom ter mais revistas. Gente, foram só três desse. Eu tinha certeza que eu tinha vendido mais. Bom, aqui tem três. Aqui eu vendi mais, a cliente recomprou novamente o shampoo e a máscara, que é o ativador de crescimento, eu também uso. Muito bom. Inclusive, minha máscara acabou. Só ficou o shampoo. Temos aqui esse micropilinho facial de cliente. Esse aqui é o canela de velho, gel para articulações, além de dois. Tá? Nossa, gente, que pititico. Eu não sabia que ele era assim. Esse aqui é um gel hidratante da linha Pepinil. Olha que pititiquinho. Eu nunca tinha visto. Muito catatal. Encomenda de cliente também. Ó, mais um desse. Vendi. Quero queimar. Acabou. Acabou? Acabou. Esse daqui foi um dos meus brindes. É brinde de divulgação. Tá? É o Volúpia. É um Del Parfum. Eu vou abrir para vocês. E vai vir outros dois. Que é a base nova. E um outro batom. E aí, quando chegar, eu faço resenha para vocês. Tá? Deixa eu abrir aqui ele. O frasco dele é lindo. É de 50 ml. Olha que lindo. Olha isso. Olha essa tampa. Eu não vou espirrar agora. Mas depois eu venho trazer resenha para vocês, tá? Eu vi várias resenhas dele. Aí, eu fiquei curiosa. E depois eu venho falar para vocês o que eu achei. Tá bom? E foi esse meu pedido de abril. Tá? Então, teremos aí mais pedidos dessa revista. E eu venho aí com mais vídeos na semana para vocês. Tá bom? Do mais, qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Quer saber mais sobre a Vitória Distribuidora? Me chama lá no Instagram. E se você, por um acaso, for se cadastrar na marca, pelo link que está aqui, lá embaixo vai ter um campo pelo qual vocês chegaram através deles. Aí, é só procurar lá pela setinha Samanta Youtuber e me colocar como indicante. Tá bom? Do mais é isso. Obrigada. Beijinhos. E fui! E aí, eu vou te dar um pouco mais. E aí, eu vou te dar um pouco mais. E aí, eu vou te dar um pouco mais. E aí, eu vou te dar um pouco mais. E aí, eu vou te dar um pouco mais. E aí, eu vou te dar um pouco mais. Obrigado.